Oi gente, aqui o João Vitor, nesse vídeo rechutei ele de A Família Radical, Maiores e Melhores É uma continuação de uma série original da Teen Channel, lá de 2003 que você assistiu, vamos ver A Família Radical, Maiores e Melhores Meu favorito Uma garota? Você não é parente de Oscar Radical, é? Mita, Mita! É, ele é meu pai. Muita luz! Nós irmãos temos que ficar unidos. Que tipo de irmão é você? Um irmão no comando! Tocão! Qual é essa minha marido? Diga aí, grandão! É, bom te ver de novo. Você devia olhar para o culto pelos olhos da Penny. Qual é, papai? Nada mal, papai! Onde? Osta! Ele Radical, papai! O quê? A família Radical maiores e menores. E suverino. Fotozica, pelo menos uma vez! Você pode ficar do meu lado? Sem agora! Fotozica, não! O que achou do trailer? Cara, muito bom, muito bom! Enfim, gostei, gostei. Então é isso para vocês. Se estão gostando do canal e tudo isso, bicho, bicho, bicho. Falou, tchau! 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 Tchau!